Boa tarde pessoal do Sombem TudoUna Boa tarde meus queridos amigos, seguidores da nossa página TV Diário de Sombem TudoUna É Risângela Espíndola fazendo imagens para vocês ao vivo aqui da nossa Feira Livre de Sombem TudoUna Hoje sábado acontece aqui a nossa Feira Livre que continua acontecendo nos moldes do decreto Que a prefeita Débora Almeida fez aqui em São Bento para que obedeçam as regras da saúde Os bancos, dois metros cada um e bem organizada Nós estamos aqui, né, frente a Maia Tecidos Que era aqui o local onde ficavam as bancas aqui na nossa praça Vocês estão vendo aí a nossa praça Ficavam as bancas de roupas, né, que era lingerie, calça jeans Ou seja, confecção, né, em geral Deixa eu chamar alguém para lhe ajudar Esse senhor aqui, ó O senhor ajuda ela aqui, por favor Oi, o senhor dá uma ajudinha aqui a ela, por favor O senhor tá dando ajuda aqui a senhora aqui Não deu pra ficar, eu tô segurando com a mão, eu tô segurando o celular E com a outra eu tô segurando o capacete Aí não deu pra dar essa ajuda a senhora aqui Sim, mas como a gente tava falando, muita gente de máscara Graças a Deus, tô vendo muita gente Dei uma caminhada já na feira O pessoal tá se cuidando ali, ó, crianças Muitas pessoas, idosas, né, muita gente tá usando máscara Mais do que a semana passada, né, que eu também estive aqui na rua Tinha pouca gente usando máscara Hoje o pessoal estão usando mais máscara E a gente tá dando uma voltinha aqui rapidinho Na nossa feira livre Aqui, como eu tava falando, mercadinho, ó Várias bancas de roupas, né, acessórios E agora tá assim, como vocês tão vendo Oi, como é que tá a feira? Tá boa Tá boa? Graças a Deus, tá andando bem? Tá vendo, tá vendo E você tá se cuidando direitinho? Tô, porque ela marca aqui no bolso É porque ela me fofoca, é o quê? Mas tá se cuidando Se cuide, viu? Se cuide mesmo Tá aqui a nossa feira dizendo que a venda tá boa, graças a Deus Outro senhor aqui com máscara É, a gente vai levando, né, como Deus quer Como a prefeita Débora Almeida falou ontem na entrevista É preciso fazer a feira Não é preciso deixar que a feira aconteça Porque os nossos agricultores têm o quento pra vender Têm a tomate, né, têm os produtos E precisam fazer, né, vender Não perde Então, continuam os modos, né, só com produtos alimentícios A gente viu uma feira antes dizendo que tá boas vendas Inclusive a banca dela, graças a Deus, tinha bem pouquinho mercadoria Ou seja, ela conseguiu vender, né Então, vamos vencendo Ainda relutando por conta da máscara Que realmente, né, um incômodo Eu conversava com um atendente Ela me dizia, ah, eu fico sufocada Eu fico sufocada Eu dizia a ela, mas não é melhor do que você adoecer? Ela disse, ah, é, com certeza Então é isso, gente É um incômodo Mas enquanto a gente se acostuma, né Vamos se acostumar Se Deus quiser Isso vai passar Então a gente tá vendo aqui Mais da nossa feira E lembrando, né, a vocês Que hoje, infelizmente, né Já saiu o novo boletim aqui de Pernambuco E já temos mais de 2.200 casos confirmados do novo coronavírus E de ontem pra hoje Mais de 18 pessoas, né Vieram a óbito Decorrente dessa terrível doença Esse terrível vírus, né Então, mais do que nunca, a gente precisa se cuidar Essa semana os números bateram recordes E morte Teve 28 mortes Muito, muito mesmo São vidas, né E hoje, já saiu de hoje também Estão em todo o Pernambuco Mais de 2.200 casos confirmados Muita coisa Muita coisa Então é isso Vocês estão aqui comigo Comigo Na Feira Livre de São Beto Duna Dando essa passeada rápida Lembrando que a gente tá se cuidando Estamos com a máscara de proteção Fazendo imagens aqui pra vocês rapidinho A nossa Feira Livre Agora a maioria dos feirantes já venderam suas mercadorias Outros estão vendendo ainda Uns aqui já estão guardando nessas caixas Se retirando E lembrando, você caminhando aqui comigo Lembrando que a gente tá agora aqui Na famosa rua do açougue Rua do mercado público E a gente vai passando por aqui Lembrando que a prefeitura organizou Aqui geralmente, os dois lados tinham muitas bancas Mas, devido a organização da feira As bancas estão só de um lado Só de um lado só, tá, as bancas Porque aí, tudo pra que evite, né, aglomerações Tudo pra que evite que o pessoal fique um em cima do outro Esse banco aqui sempre é uma das maiores aqui de São Dento O pessoal aqui comprando Lembrando que o açougue, né Que o mercado público também Continua sem a venda de bebidas Né, alcoólicas Vocês estão vendo aqui É triste, né, a realidade Mas temos que seguir, né Cumprindo as regras Que isso vai passar A gente lembra dessa feira com tanta alegria A nossa feira livre Mas Vamos seguindo, né, gente E aí, tudo bom? Tudo bem? E as feiras, como é que estão? Tá muito bom, não Tá, não Eu conversei com uma conversinha Tela dizendo que tá mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Assim, porque tudo caro Tá, né Tá, né Tá, né Tá caro E a fita, os grossitos estão aproveitando mesmo Aí vocês têm que passar pra o cliente É verdade É verdade É verdade Pois é E a gente pedindo a Deus que passe Não é rápido isso É bom até a gente ver isso Porque muita gente acha que é o comerciante que tá fazendo Mas vem de cima, né, a mercadoria Quando vocês compram Tem gente Olha, tem gente que fica desvendo Fica desvendo Tá complicado Que pena, né E até tava dizendo Aqui as meninas Têm umas bancas bem grandes, né Aqui em São Bento É Cris danada É Não tá fazendo coisa em cima do banco E os dois da casa É Ah, pois boa sorte aí, viu Tá se cuidando direitinho É, lavando mão Com sabão Muito bem Tem que se cuidar Pois é Tem que se cuidar, viu Ah, pois boa sorte aí Boas lendas Tchau Pois é, gente A gente veio aqui, né Um comerciante Mais um comerciante falando E contando, né Da Da crise Né Porque a gente ia pra ficar em casa Mas A crise Bate na nossa porta Como ele disse É preciso Comprar A mercadoria Repor a mercadoria E o preço Tá lá em cima Nas alturas Então A gente fica Eles precisam repassar esse valor A gente Como consumidor Ficamos tristes Bravos Mas é a realidade Né A procura E a oferta Né Como a gente fala Não tem como O comerciante também Né Ficar com prejuízo Como ele disse Às vezes não dá nem pra pagar A mercadoria Né Porque vende sim É preciso repor Né É preciso Ter novos Novos produtos Pra vender E o preço Nas alturas Então vamos pedir Adeus Pra que passe Né gente Essa fase ruim E é Aqui a gente também Tá Aqui na rua Do açougue Vamos dar uma olhadinha Como é que tá Os comerciantes De carne O comercio de carne Pessoal Aqui é mototáxi Tudo parado Esperando Cliente Que tá proibido Também O serviço de mototáxi Ou seja Gente É complicado Viu É a coxa Pra todo lado A gente vai dar uma olhadinha Aqui rapidinho Né No nosso açougue Muitas carnes Né Muitas Os box E a gente Segue Né Pedindo a Deus Que esse tempo ruim Passe Porque as coisas Não são fáceis Né Vou mostrar aqui De longe Nossos Machantes Né Guerreiros E guerreiras Colocando aqui As suas bancas A gente vai mostrando Aqui de longe Um pouquinho Comércio de carne Aqui de São Bento Do Una Também vem sofrendo Né Aliás Eu acho que No Brasil inteiro Né Que os comerciantes Sofrem com Com essa crise Tão grande Que esse coronavírus Tem causado Se as coisas Estavam difíceis A gente pensava Não tem como piorar Não As coisas Estão difíceis Hoje é que a gente Vê que piora Infelizmente Piora Né Mas a gente Não pode perder A fé Perder a esperança Dias melhores Virão Temos que ter Fé Cuidado Né Vamos nos cuidar Vamos tomar Né As devidas Precações Quase que não sai Precações E vamos nos cuidar Gente Porque é difícil Demais o tempo Não só pra comerciantes Mas pra os Clientes Oi Jess Os clientes Né A gente precisa Tomar cuidado Aqui também Que é a tradicional Feira do Do frango Né Do ovo Da galinha Que a feira de São Bento É bem grande Né Tem a feira Do troca Feira do queijo Feira de moto Feira de frango Né De ovos Né Nós temos Feira do gado Né A nossa feira livre De São Bento É igual De que Luiz Gonzaga Falava na música Tem de tudo Né Infelizmente Esses dias Tem dado Essa parada Tanto que Também não tá acontecendo Né A feira Do gado Já pra diminuir Se restringe Apenas Aos alimentos Né Produtos alimentícios Então é isso Pessoal Dei uma passeada Aqui com vocês Né Nesse sábado Nessa feira livre A maioria da Povo já estão indo embora Já vinha aí Fazer as compras Dei uma olhada Lá na 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 lotérica Né Tem muita gente Pra receber Mas a gente entende Né Porque se tem o dinheiro Do Bolsa Família Se tem o dinheiro Do auxílio Tem que vir receber Né Vi muita gente Algumas pessoas Criticando Mas não A gente Nesse momento A gente não deve Criticar Esse é o momento De não criticar Né Se você não pode Ajudar Oi Se você não puder Ajudar Né Se você não puder Dar uma palavra Amiga Se você não puder Fazer alguma coisa Pra ajudar Então a gente É preferível Ficar calado Né É preferível Não julgar Não criticar Né A gente fica muito triste Quando vê Alguém Né Criticando Xingando Esculhambando Né O outro O próximo Principalmente Nesses dias Sempre Mas Nesses dias De aflição A gente fica Tão triste Então fica aqui Um pedido Né De Rizângela Pedro Carreteiro Motinha Maria Lívia Nossa filha Não critique Né Se você puder Ajudar Ajude Né Se você puder Dar uma palavra Amiga Dê Se você puder Dar um conselho Né Tome cuidado Lave as mãos Né Use máscara Fique Dois metros Né De distância Como eu vi lá Na fila Da caixa econômica Né Muita gente Um pertinho do outro E a gente dizendo Vamos se cuidar Né Dê um espaçozinho Você vai receber Seu dinheiro Tá garantido Né Mas a gente Entende Realmente É preciso Desse esforço Então não vamos Criticar não Né Não vamos Criticar não Gente Vamos Nos unir Né Vamos usar Os meios De comunicação Pra criticar Pra julgar Cada um sabe Onde o sapato Apera Cada ser humano Sabe Né As suas limitações Do seu Seu trabalho Né Das suas necessidades E como diz A Rede Globo Né Tudo começa Pelo respeito Então vamos Respeitar Pra gente ser Respeitado Sem criticar Né Sem julgar Se puder Ajudar Ajuda Mas se não puder É preferível Ficar calado É preferível Né Deixar Pedir a Deus Que toque no coração De cada um Então a gente Vai ver aqui Esse lado aqui Da feira Né Pra gente terminar Que aqui Ficava o começo Né Feira deserta Pessoal aqui Começo fechado Ali o pessoal Dos Braga Mônica Braga Armarinho Braga Tudo fechado E é uma fase Mas vamos passar Estão aqui Muita mercadoria Estamos aqui Na rua Que é bem famosa Né A rua Do Da paroquial Essa parte de cá Das vendas Oi Como é que tá as vendas? Tá boa aí Tá graças a Deus Que bom Então aqui é mais uma Feirante aqui Ajeitando a mercadoria Então é isso pessoal Né Falamos com dúvidas Dois feirantes Eles disseram que tá bom Tá bonzinho Né Um Achou meio Difícil O preço O valor da mercadoria Porque é a realidade Né Então é isso A gente tá terminando Essa live Deu essa voltinha Com vocês Aqui na feira Lembrando Tomando todos Os devidos cuidados Né Temos que ter cuidado Não é brincadeira Esse vírus existe Infelizmente Né Tá afetando A população mundial Não é só em São Bento Não é só em Pernambuco Não é só no Brasil Né Muitos lugares do mundo Tá sendo Afetada Por conta dessa doença Vamos dar uma olhadinha Aqui no final O paroquial Nossa igreja Né Do papel de socorro Aqui Perguntar ali Ao feirantes Pra terminar Como é que tá As vendas A gente viu Que tem Diminuído Né As vendas As bancas Também Oi José Carlos Do Rio de Janeiro Oi José Carlos E aí Abraão Tudo bom Como é que tá As vendas Tá bem Tá boa Tá boa Graças a Deus De três pessoas Que eu perguntei E uma disse Que tava meio ruim Mas as outras duas Também disseram Que tava boa Tá boa Graças a Deus Que bom Só agradecer Amém Tá vendo Só agradecer Graças a Deus Em meio As dificuldades Né Lembrando Que aqui Tem um lavador O lavatório Né Com pias São quatro pias Com sabão líquido Com água A disposição A disposição Da população Que é mais uma Ação Que a prefeitura Vem realizando Aqui em São Bento Do Amar Né Então só pra mostrar Aí a vocês O feirante Também tem esse apoio Aqui E é isso pessoal Né Vamos terminar Essa live Agradecendo Aí Vamos ver aqui Os comentários Rapidinho Pra gente Terminar Agradecendo Como o nosso Feirante Abraão Diz Só agradecer Porque Difícil É quando você Tá doente Difícil É quando você Vai em cima De uma cama Difícil Né É quando você Tá infectado Por essa doença Que você Não pode Nem ter contato Né Com seu familiar Seus filhos É Como é que tá Manda um alô Aí Tem 85 Pessoa assistindo 88 ao vivo Nome Muito bem E as vendas Como é que tão As vendas De pior a pior É Não diga Não Porque eu tava tão alegre Que o menino disse ali Que tava bom Pois tá bom Vou sortar aí pra vocês Que melhora É verdade Os mototaxistas Não Não tão podendo Trabalhar Né Complicado Pois Vou sortar aí Meninos É isso aí A gente viu Tá certo A gente viu Mais dois Dois comerciantes Né Jovens Dizendo que não tá boa não A feira não Que não foi boa a feira Né Basta olhar para os mototaxistas Que não tão podendo trabalhar Né Eles podem fazer entregas Né Mas A Fazer o mototaxi mesmo Né Transportar o passageiro Tá sendo proibido E a gente fica triste Né Quando escuta Né Mas é a realidade Né Às vezes a gente diz assim Ah Por que vocês só dão notícias ruins Às vezes pessoal A gente escuta Alguém dizendo Né Eita Mas vocês só falam nessa doença Gente Se essa doença É o que tá afetando a população agora A gente não pode esconder a realidade Falamos com os comerciantes Né Uns disseram que tá bom Outros que tá ruim Né É a realidade Né A gente não pode Fantasiar Ah Não existe doença Não existe vírus Foi inventado Mas a gente sabe que não é assim Né Felizmente os hospitais Tem gente doente Infelizmente Muita família Perdeu já Entre os queridos Além disso Fica o medo também Né Então eu queria dizer a vocês Eu até vi o blogueiro O Roberto Almeida Ele dizendo assim É Culpar Né O jornalista Ou o meio de comunicação Pelas doenças Né Pelo que tá acontecendo É o mesmo que culpar Um carteiro Né Que traz o seu boleto Que traz Né O boleto do seu cartão Que traz a sua Correspondência Ninguém é culpado Do que tá acontecendo Mas Não podemos Esconder a realidade Né Hoje em Pernambuco Morreu mais de 18 pessoas Né Infelizmente Mais de 2.200 pessoas Estão infectadas Só aqui em Pernambuco Mais de 90% Das UTIs Estão ocupadas Né A gente viu Pela página do Governo de Pernambuco Muitas UTIs Estão já ocupadas E o período De uma pessoa Que tá com essa doença Passar em UTI É de 14 dias 15 Muitos passando De 20 dias Pra poder se recuperar Porque a cura mesmo A gente Ainda não sabe Como é que vai ser Né As sequelas Dessa doença Então a gente sabe Que É triste Esses números É preocupante Mas é a realidade Né Então que nos dá Mais força Pra gente Continuar pedindo Se cuidem Se cuidem Só saia de casa Se for preciso Né Se sair Tome cuidado Porque Não adianta também Nossos idosos Jovens Crianças Adolescentes Ficarem em casa Se a pessoa Que sai Que tem que ir trabalhar Vamos tomar Os devidos cuidados Que na volta Pode trazer Pra dentro de casa Esse vírus Então por isso Que a gente Vem batendo Nessa tecla Vamos se cuidar Né Vamos sair de casa A gente tomar Os devidos cuidados Né Não podemos Desembaixar Olha Como é que tá As vendas Tudo bom Tá boa As vendas As vendas Estão boas Mais ou menos Mais ou menos Pois é Nós temos que agradecer Também Né Deus vê É mesmo Boas vendas Viu Bom que você tá se cuidando Tá com touca Muito bem Tá se limpando as mãos direitinho É isso aí É minha Ela só tem Isso aqui Eu tenho Minha aposentada Sei Aham Eu vou fazer pagamento Mamãe Sei Não é amor É uma ajuda Na outra Né Muito bem Isso é o que vale Meu Deus Sei É a parceria Né É Eu sei Ela só tem um menininho A bichinha Que ia lá Sem rapinho Sei Sem rapinho Aí o dificíto É passar água Tirar paio É agricultor É uma vida Pegada Né Não tem nada Não Eu disse Mas eu vou Primeiramente Deus Exatamente Pronto Deus é quem guarda a vida É verdade Você tomando Seus devidos cuidados E pedindo a Deus Proteção também Né Isso aí Muito bem Pois parabéns Viu Gostei muito De falar com você Você é muito linda E se protegendo Ainda mais Obrigada Boas vendas Obrigada Então gente Ó Convidamos Amém Convidando você Aqui também Pra vir Né Se você vir aqui Vai sim A nossa A nossa A nossa idosa Nasce aqui O vírus Pra gente terminar bem Essa live O vírus não pode Mais do que Deus Não Nossa senhora Vai tirar esse mal Aqui do Brasil Você viu pessoal Que palavra linda Eu acho que deu pra vocês Escutar Apesar dela Tá com a máscara Né Não falou bem Alto Mas ela disse assim Que Vem trabalhar Né Com fé em Deus Que precisa Né Mas tomando todos os cuidados Com a A luva Né Lavando as mãos E com fé em Deus Principalmente Que o vírus Não pode mais Do que Deus Não Então é isso Então é isso pessoal Terminando aqui Essa live Né Com essa palavra Tão linda Da nossa amiga Né Nossa feirante É uma palavra De esperança Né gente Como eu disse Vamos se cuidar E com fé em Deus A gente vai vencer É isso pessoal Vamos falar rapidinho Aqui A Maria José Tá dizendo Boa tarde Boa tarde Maria José Josuel Cícero Diz assim Eu faço essa feira Mas não tô indo Ah que pena Josuel Você acompanhou aqui Com a gente Né Os nossos Os nossos Feirantes A Ivone França Diz Oi Boa tarde Ivone Boa tarde Amiga A Sandra Teixeira Diz Como está por aí Os casos Pois é Aqui em São Bento Duna Tem dois casos Confirmados Né Três Aguardando Resultado de exames Né E a gente Seis descartados E Um curado Um recuperado Graças a Deus Tem um Acompanhamento Tá internado Lá no No hospital Não aqui de São Bento Caruaru Mas tá bem Né Na medida do possível Né Ela tá bem E a outra Graças a Deus Já foi curada Tá boa A gente diz assim Se recuperou Mas com fé em Deus Se curou Né Não vai ficar com sequela Nenhuma A gente tem fé em Deus Que vai ficar tudo bem E vai sair um boletinho E vai sair um boletinho amiga Mais tarde Viu Os boletinhos sempre saem Seis, sete horas da noite Então Aí Aí a gente Esse boletinho é de ontem Dois casos Um confirmado Não Dois casos confirmados Um já curado E um Tá se recuperando Sandra Então tá respondida Edmilson diz assim Não tá fácil pra ninguém Aqui em São Paulo Pois é Edmilson Tá horrível A gente Acompanha também Aí em São Paulo Tem uma irmã lá Ela sempre liga pra mim Falando da tensão Da preocupação Que tá Nas ruas Em todo lugar Mas principalmente Em São Paulo Que os números Né É uma explosão Por ser a capital Né São Paulo é uma capital Muito grande Muita gente Então A gente sabe que os casos Tendem a aumentar Ela diz a mim Que tá muito preocupada mesmo Que não tá fácil Não tá fácil É Vamos ver aqui Rapidinho também Maria Cícera Penha Ela diz assim Moro na Bahia Parabéns Gosto desse canal Já fui Já fui muito nessa feira Obrigado Maria Cícera Que bom que você gosta Do nosso canal Né A gente fica tão feliz Às vezes ficamos tristes Quando recebemos Críticas Né Ou julgamentos Né De algumas Algumas pessoas Mas quando a gente Também recebe Elogios Né A gente sabe Que tem Pessoas acompanhando Aí dá força Pra gente continuar Né Porque Nem Jesus Cristo Né Agradou todo mundo Aqui na Terra Tanto que os próprios Pediram a crucificação dele Né Mesmo só fazendo o bem Então é isso Complicado Mas muito obrigado Só Deus Só Deus Deu uma palavra Deu uma orientação Deu um conselho Né E os nossos guerreiros Estão acostumados Estão acostumados A ter sua banquinha Nesse lugar Como muda A mudança Traz consequências Mas infelizmente Tem que ser assim Os nossos guerreiros Muito Não tem o que comer Com 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 Comprar álcool gel Pois é Márcia Muita gente Não tem mesmo Tá aperreado Como a nossa amiga disse Precisa trabalhar Precisa sair de casa Mas não é preciso Comprar álcool gel Né Só se você tiver Mas se você não tiver Você tem a água Sabão Você tem uma máscara É dois reais Uma máscara De pano Você pode comprar quatro Deixar duas de reserva Todo dia você usa duas Né Lavar ela Botar no sol Bem direitinho Ou passar o ferro Bem quente Nela Você precisa lavar as mãos É o que a gente Vem dizendo Não é preciso O álcool gel Não é um remédio Para o vírus É mais uma Uma ajuda É mais uma ação Para combater Mais o sabão Água com sabão Vale muito A gente tem em casa Né A gente tem aqui Dois pontos na rua Com quatro pias Com água Com o detergente líquido Com sabão Né Que pode estar ajudando A população Oi É isso Né Vamos É lutar com as armas Que a gente tem Eu sei que está difícil Nós acabamos de ouvir A feirante dizendo Que sai a agricultora Sai do sítio Da zona rural E vem vender a gominha dela Junto com a filha Por quê? Porque precisa Porque precisa trabalhar Mesmo tomando todos os cuidados Né Então muito obrigada Daí pela sua opinião Eu entendo É difícil Como a gente estava dizendo É difícil A pessoa precisa trabalhar Mas também precisamos Ouvir os nossos governantes O governador Paulo Câmara Prorrogou O tempo De Do comércio Fechado As regras Por quê? Porque ele está vendo Os números Ele está vendo Que a situação Não está fácil Está crescendo muito 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 Os casos aqui em Pernambuco E já está O O O O número De UTIs Já está sendo Pouco Insuficiente Para Já está sendo Insuficiente Para A quantidade de gente Que Adoece Está adoecendo E pode adoecer Então é preciso Prorrogar É preciso que a gente escute Os nossos governantes Eles têm os números reais Eles estão lá no comando Estão preocupados Com a situação Que o mundo vive Com sua cidade Seu estado Então é complicado Eu entendo Que o pessoal Precisa trabalhar Mas é o que a gente Vem dizendo Vamos tomar cuidado Para que a gente Não adoeça Nem leva a doença Para a nossa casa É preciso Tomar esse devido cuidado Então é isso aí gente A gente vai terminar Aqui a live Pedindo a Deus Que nos abençoe Nos livre desse mal E que a gente Possa entender o outro Que a gente possa Compreender A situação E não julgar A gente Diz Que entende Pede Que continue o trabalho Mas continue Com os devidos cuidados É isso aí gente Então Desculpa aí Essa é a minha opinião Porque se a gente Não parar O vírus pode parar A gente A gente pode adoecer E vamos ter que parar De todo jeito Então só saia de casa Se for preciso E você que precisa trabalhar Precisa sair Precisa fazer suas compras Precisa correr atrás Do pão De cada dia Tome cuidado Tome cuidado Para não adoecer O Brasil precisa De você Atendente O Brasil precisa De você Comerciante Que está Na farmácia Nos mercados Nas vendas A gente precisa De você Enfermeiro Médico O pessoal Que está nas ruas Fazendo limpeza Combatendo a dengue Os garis As margaridas A gente precisa De vocês bem Então a gente Pede isso A vocês Que se cuidem Se cuidem ao máximo Porque não está fácil Para ninguém Mas vai passar Como a nossa Agricultora disse Com fé em Deus Vamos vencer Mas cada um Fazendo sua parte Então é isso pessoal Obrigado Por mais Por acompanhar a gente Nessa live E que Deus nos abençoe E o que eu peço Em nome de Jesus É que a gente Não critique Se puder ajudar Ajude Mas se não puder É preferir Ficar calado Porque O pessoal Já está muito aperreado Já tem muita coisa Acontecendo Para poder Estar sendo criticado Estar sendo julgado Então Cada um fazendo Sua parte Nós vamos vencer Valeu pessoal Até a próxima Obrigada por acompanhar a gente Deus abençoe Tchau Tchau